Senhor presidente e demais colegas, quero cumprimentar todos os colegas e dizer que hoje, às 11h30 da manhã, no Palácio Iguaçu, nós teremos uma cerimônia importante em que será lançado o programa Smart City. O investimento na primeira fase tem 252 milhões, chegando a 820 milhões ao cabo de todo esse processo. A primeira etapa, ela vai atender uma tecnologia para 4 milhões e meio de paranaenses. O que prevê? Elas vão receber medidores digitais que se comunicam diretamente com a central da operação. Grande parte dos casos em que a queda de energia, que comumente é cobrada aqui por vários deputados, nas suas bases, principalmente no meio rural, a Copel vai ter imediatamente essa informação em tempo real de onde é a queda. Portanto, aquela dificuldade de comunicação não vai mais existir. Então, estou convidando a todos os deputados, evidentemente que mantendo o distanciamento social, que nós teremos às 11h30 no Palácio Iguaçu. Esse projeto, a primeira parte já foi contratada, 252 milhões, e teremos o lançamento do projeto Smart City. Portanto, fantástico, é possível também monitorar a qualidade do fornecimento, a partir de variáveis como a tensão, corrente e potência, e antecipando possíveis falhas. A modernidade chegando, principalmente para atender nossos produtores que moram em locais erros e distantes. Eu quero me somar aos deputados que falaram aqui, principalmente a emoção do Jacob Ross. Certamente deve ter lembrado dos tempos que atua como delegado, ao lado desse moço que faleceu. Eu conheço bem a velha do Jacob Ross. Ele foi delegado na cidade de Leão da Vitória, com amor pela causa que ele tem. Senti a emoção dele. Tenho a certeza, Jacob Ross, que, de fato, é um quadro difícil. Nosso governo tem um ano e um ano de pandemia, que dificulta qualquer movimento, mas, certamente, eu vou levar o governador hoje ainda, até o encontro com ele, a necessidade de se agilizar, se tem razão, agilizar a tomada de decisões para essas questões de concursos. Se tem razão também, como se diz, e todos os colegas da segurança pública, que, aliás, têm feito um belo trabalho, dá necessidade de se agilizar, tendo em vista que nós teremos um processo, uma demora entre o prazo que se faz o concurso e o prazo que são chamados. No caso da Polícia Militar, tem escola, tem uma série de atividades, acho que na civil também. Então, pode contar com o meu apoio, nós estaremos levando. Hoje eu vou ser bem enfático junto ao governo, solicitando, transmitindo esse pleito de vocês, já que é a minha função como líder do governo. Gostaria também de solicitar o apoio dos colegas, e nós temos um projeto importante entrando na casa hoje, e esse projeto visa fortalecer o contrato do menor aprendiz, com alocação de 20 milhões de reais para o fortalecimento dessa modalidade de emprego. Eu acho que é um assunto que interessa a todos, extrapola as questões ideológicas e partidárias. Eu gostaria de pedir o apoio para todos, que na pandemia nós temos várias famílias que têm jovens e adolescentes que precisam trabalhar, e é uma forma que o governo fortalece aquele programa para ter o futuro. E, ao finalizar, gostaria de parabenizar mais uma vez a mesa, a competente condução que a mesa faz, com a experiência do traiano, nosso querido presidente, que, mais uma vez, dão essa demonstração, quando eu coloco em falta a possibilidade de construir uma comissão que vai debater os projetos do judiciário, principalmente a questão das emendas do deputado Tião, que foram emendas que ele colocou com a melhor das boas intenções, no sentido de construir o debate. Conheço bem o deputado Tião, o deputado que tem um conhecimento de direito fantástico, mas, certamente, o que vier para contribuir será importante. Portanto, presidente, acho de bom ouvir o que a Vossa Excelência está fazendo. Nós vamos trazer a OAB ao debate, vamos trazer a Noreg ao debate, e, quem sabe, já, nesse debate possa surgir discussões importantes de outros projetos também. Nós temos aqui o projeto da advocacia da Kiva, que nós temos com algumas dificuldades em relação a números. Quem sabe nós possamos aprofundar, no segundo momento, os debates em relação a isso. Mas, ganhe a casa como um todo, não vejo ninguém perdendo, porque o debate é vencedor. Nós vamos construir o debate, sim, e quem ganha conheça a sociedade. Tenho certeza. Muito obrigado.